O colégio eu não terminei, né? Parei no primeiro, parei no primeiro, por conta que eu tinha uns problemas psicológicos, né? Era começo de depressão, como eu falo. Comeci, tô melhor, graças a música, né? Se não fosse a música, garanto que eu não estaria tão feliz como eu tô hoje. Então, é que ela é ruiva, né? E tem um rabetão. Brincadeira, brincadeira. Então, cara, eu não sei que o povo gostou, eu não sei que o povo gostou, o negócio pegou no Brasil todo. Eu trabalhei um curto período, né? Nessa fábrica de suplementos. Assim, o colégio eu não terminei, né? Parei no primeiro, parei no primeiro, por conta que eu tinha uns problemas psicológicos, né? Era começo de depressão, como eu falo, né? Mas aí, graças a Deus, eu já venci isso. Só que, assim, foi meio difícil essa fase pra mim, foi meio difícil essa fase da depressão. Graças a Deus, eu encontrei o escape na música, né? Eu já venci, né? Eu falo que eu já venci essa... Fui curado, né? Eu falo que eu fui curado. Porque foi um período muito difícil, cara. Foi um período muito difícil. Mas agora eu tô totalmente emção, né? Mentalmente. Graças à música. A música foi um divisor de águas. Os seus pais te apoiaram a partir desse momento, né? Eles viram que era algo importante pra você. Isso, exatamente. Exatamente. É exatamente isso. Eles viram que eu tava saindo da depressão através da música, né? Então, mano, isso aí foi um escape. Foi bom pra mim, né? Eu me encontrei na música. Eu falo que eu me encontrei na música. Graças à música, eu tô curado. E se não fosse a pandemia, as pessoas não estariam muito ali na internet. Agora tá todo mundo na internet, né? Tá todo mundo na internet, por conta que tá todo mundo em casa. O que anima as pessoas é música, é vídeo na internet. Se não fosse essa pandemia aí, eu garanto que não teria vídeo no TikTok. Não teria challenge com as minhas músicas. Não seria tão rápido como foi, né? Nos seus próximos hits, nas suas próximas músicas, você pensa em divulgar no TikTok? Porque viu que é um caminho que deu certo. Sim, sim. Exatamente. Exatamente. Eu vi que esse caminho deu certo e eu tô pegando... Inclusive, eu tô fazendo músicas mais dançantes, né? Nos estilos que eu fiz. Justamente pra pegar esse público aí do TikTok e do Instagram, né? Que gosta muito de fazer challenge, maquiagem, sabe? Esse negócio de maquiagem que elas fazem, assim. Ah, vai vir um fit internacional. Fit internacional. É coisa grande. Eu só não posso falar. Só não posso falar agora. Mas é coisa muito grande. É com um artista muito grande lá de fora. Não pode nem dar um spoiler? É cantor, cantora. Por enquanto, não. Zero, zero. Meu sonho, assim, de gravar no Brasil, assim... Ah, cara, quer vir. Quer vir, quer vir, quer vir. Cara, assim, eu tenho como inspiração. Ah, é? É, quer vir. Cara, super talentoso, né? Tem vários hits aí. Gente, um dos meus sonhos é isso aí. Um artista do Brasil é ele. E a Anitta, quem sabe a Anitta também? A Anitta mais pra frente, né? Agora, ela é da minha empresa, né? Manda um recado aí pra Anitta. Alô, Anitta, aí, ó. Se quiser gravar comigo, aproveita, tá? Aproveita que eu tô no topo. Tá facinho. Em falar com a Anitta, vamos falar da Juliana, que ela conseguiu desbancar a Anitta no Spotify. Você tá há semanas no topo. Você desbancou a Manu Gavassi, a Anitta. O que que essa Juliana tem que não deixa outras pessoas, outros sons, né? Tomar esse primeiro lugar. Então, é que ela é ruiva, né? E tem um rabetão. Brincadeira, brincadeira. Então, cara, eu não sei, cara. Eu só sei que o povo gostou. Eu só sei que o povo gostou. O negócio pegou no Brasil todo. Fizeram várias versões. O negócio ficou na cabeça do povo. O negócio ficou na cabeça do povo. Eu tô feliz. Tô muito feliz. Essa Juliana existe? Você entendeu. Não, não existe. Não existe. Não? Ela não existe. Veio do nada. Veio do nada. Eu fiz essa música aí muito do nada, assim, sabe? Eu tava muito inspirado no dia. Muito inspirado. Aí, a primeira coisa que veio, o primeiro verso que veio, assim, foi o refrão, né? Porque eu costumo fazer minhas músicas, eu faço o refrão primeiro, né? Eu gosto de fazer uma música chiclete, mas faz o menino a dançar, né? Aí, depois eu fiz o resto. Mas foi rapidinho. Essa música aí eu fiz rapidinho. Mas não tem Juliana, não. Esses gringos ficam impressionados com a sua voz e a sua afinação. Como você aprendeu a cantar? Desde pequeno, meu pai estimula a gente a cantar, né? Porque meu pai, ele veio de uma família de músicos, né? Assim, não só músicos, tipo assim, profissionais. É que... Ah, eu falo que é um dom, né? Tendo uma família. E eu cresci cantando com meus pais, né? Com meu pai, quer dizer. Cresci cantando com meu pai e foi aí que eu fui apurando meu ouvido. Foi aí que eu fui apurando meu ouvido. E se eu sei cantar hoje, eu agradeço ao meu pai, né? Se não fosse meu pai, eu não cantaria o que eu canto hoje. Quais outros franqueiros te inspiraram pra chegar até aqui? Que ainda te inspiram? Assim, na história da Anitta, eu vejo que ela visa não só o mercado no Brasil aqui, ela visa o mercado internacional, né? E tipo assim, desde o começo, eu queria alcançar esse mercado internacional da música, né? E em partes, assim, eu me inspiro nela. Pela forma dela trabalhar, pela forma dela trabalhar. Foi tão rápido assim que eu ainda não realizei meus sonhos, cara. Tenho muitos sonhos ainda pra me realizar. E agora eu tenho condições, né? Tenho muitos sonhos aí que eu quero realizar ainda. Que eu não tive tempo agora, né? Que eu tô trabalhando bastante. Que eu tô compondo. Mas tem bastante sonho pra me realizar ainda. Conta pra gente, então, um sonho que você quer realizar agora. Um sonho? É viajar pra vários países. Pra vários países, um dos sonhos que eu tenho é esse. Nossa, eu quero conhecer. Por mim, eu conheceria a Europa inteira, cara. É o meu sonho de mulher, sabe? O que você quer fazer quando alcançar a maioridade? Eu quero tirar a carta de motorista. É que todo jovem quer, né? Todo jovem 18 quer. Eu quero tirar a carta de motorista. Nossa, eu tô louco. Tô louco pra tirar a carta. E aí, já quer comprar um carrão? Comprar um carrão, né? Aproveitar o momento, né? Aproveitar o momento. Comprar um carrinho bonitinho, pá. Pressionar as gatinhas. Uau!